Fala meu amigo, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do DBLCM, dessa vez mais um podcast de carreira, onde o nosso objetivo é realmente contribuir com estratégias que vão fazer com que você consiga atingir o seu objetivo profissional, seja qual for seu objetivo, o objetivo aqui realmente desse podcast, a gente poder fazer essa troca de informações para que a gente consiga cada vez mais ajudar profissionais a se desenvolverem. E hoje o meu convidado é o Tiago, que eu estou chamando ele aqui agora para a gente fazer esse bate-papo. Tudo bom, Tiago? É, cara, tudo tranquilo. Show de bola, meu irmão. Prazer estar falando contigo. Você fala de onde? Prazer, meu. Pelotas. Pelotas, show de bola, meu irmão. Vamos lá. Quero contribuir ao máximo aqui, mas primeiro eu quero entender um pouquinho aí se hoje você já trabalha na área de tecnologia ou não? Não, não, não trabalho. Eu curto em ensino superior em análise de desenvolvimento do sistema. Entendi. Então hoje você está fazendo a faculdade? Isso. E você está em qual período da faculdade? No ano do terceiro semestre. No terceiro semestre. Show de bola, meu irmão. E vamos lá. E me diz aí, qual que é o seu objetivo para esse ano, cara? O que você está pensando? Você quer focar nos estudos? Você está querendo conseguir uma vaga? Você quer entrar no mercado de tecnologia? Me explica um pouquinho dos seus objetivos. Eu pretendo entrar no mercado de tecnologia o mais rápido possível, assim. Então acho que já estou até fazendo o curso da... para tirar a certificação da U19. Fazendo, no caso, a faculdade junto. Conciliamos os dois juntos. Show de bola. Então o seu objetivo é entrar no mercado. Mas hoje você trabalha em alguma outra área que não seja tecnologia? Trabalho, trabalho. Trabalho, no caso, na área da construção civil, né? A minha empresa trabalha na área da construção civil, no caso. Produz as quadrilhas de alumínio, PVC, vidro temperado. Legal. Legal. Show de bola, Tiago. Meu objetivo aqui é realmente te ajudar, te dar um direcionamento de como você pode conseguir entrar nesse mercado. E eu vejo, cara, a quantidade de pessoas que estão no mesmo estágio que você, muitas vezes, cursando uma faculdade e querendo essa primeira oportunidade, né? Então uma das coisas que normalmente eu falo, Tiago, é como realmente que você pode conseguir estrategicamente uma vaga dentro da área de tecnologia. E eu acho que é um dos principais erros, cara. São as pessoas que buscam algumas vagas avançadas dentro do mercado. Mas o que eu queria entender de você hoje? Hoje você já está se aplicando em alguma vaga, por exemplo? Você já tem um LinkedIn ou não? Tem, tem. Já, já. Em diante, tem várias vagas. Mas só que geralmente eles pedem com experiência, né? Ou que já tenha, tipo, dois anos de experiência, um ano e pouco. É isso que eu vou ter. Mas como eu ainda não trabalhei na área, né? Olha, esse é o principal dúvida que chega aqui pra mim, cara. As pessoas falam assim, ah, eu estou me aplicando em a vaga, mas as vagas pedem muita coisa. Normalmente você está se aplicando pra uma vaga que é uma vaga mais avançada. Não é uma vaga pra primeira oportunidade. Porque quem tem que ter dois anos de experiência é quem já trabalha no mercado. Se você nunca trabalhou, então você está se aplicando em algumas vagas erradas. E normalmente, cara, as pessoas têm muita dificuldade em identificar essas vagas. Por exemplo, hoje você consegue me passar o seu LinkedIn, Tiago? Consigo. Tiago Ferreira. Se você puder me mandar o link aí no WhatsApp, eu acho que fica até um pouco melhor. Deixa eu ver se eu consigo te achar. Só pra gente realmente tentar te ajudar ao máximo aqui com essa questão de direcionamento, de estratégia. Só pra entender como está o seu LinkedIn hoje. É, tá, Tiago Ferreira mesmo. Ah, você consegue ver o link? Deixa eu... Como é pelo aplicativo que eu abro, não... Não, não, é pelo browser mesmo, pelo notebook. Tiago Ferreira, porque Tiago Ferreira deve ter um monte, cara. É, eu não estou conseguindo te encontrar como Tiago Ferreira. Se você abrir pelo notebook e entrar no seu LinkedIn, lá em cima você vai ter o link. Aí você copia e cola aqui pra mim. Vou ver se eu consigo encontrar aqui. Conseguiu achar, não? Tá abrindo aqui. Uhum. Deixa eu ver aqui. Show de bola. Agora eu consegui abrir aqui. Tiago Ferreira, universitário. Show de bola, Tiago. Vamos lá. Meu irmão, uma das coisas importantes aqui do LinkedIn é você começar a adicionar as conexões, cara. É importante você procurar recrutadores de RH. Então, se você colocar aqui na busca aqui em cima, ó. Tem a busca do LinkedIn? Sim. Recursos Humanos. Você vai começar a achar pessoas que fazem contratação na área de tecnologia. RH de TI. Então, busque, cara, conexões de quem que são os RHs das empresas, tá? Essa é uma dica importante. Eu vi que você está com apenas três conexões aqui no LinkedIn. Seu LinkedIn está praticamente sozinho, está praticamente sozinho, isolado. Você não tem ninguém de seguida, não tem nenhuma conexão e vai ser muito difícil desse jeito, tá? Agora, outra coisa que eu queria trazer aqui para você é o seguinte. É importante você colocar uma imagem de fundo voltada para a área de tecnologia na sua capa do LinkedIn, tá? Isso pode te ajudar bastante. Com relação ali embaixo do seu nome no LinkedIn, está lá, universitário. É importante você colocar algo estrategicamente que você possa ser buscado. Por exemplo, muitas pessoas colocam aí DBA Oracle, coloca ali Cloud, coloca ali a linguagem SQL. Então, é importante você colocar exatamente o que você está estudando hoje para você se aplicar nas vagas, tá? Então, nessa parte aqui da headline é uma linha muito importante onde você precisa colocar algo que você seja buscado pelas empresas. Por exemplo, dentro do treinamento que você adquiriu, você tem ali a linguagem SQL, que é a linguagem padrão para bancos de dados relacionais. Cara, ali, só da linguagem SQL você vai encontrar mais de 60 mil vagas. Se você sabe a linguagem SQL, se você sabe a base de banco de dados e tem muita vaga, automaticamente as empresas podem começar a te procurar. Está fazendo sentido, cara? Não, tranquilo. Show de bola. Então, tem que ajustar essa questão da sua headline, colocando ali tópicos relacionados a banco de dados e tudo mais. A sua capa. A sua experiência, Tiago, o que é importante? Você ter um LinkedIn preparado para tecnologia. Porque, assim, você tem até algumas experiências aqui anteriores, como instalador, vendedor. Só que isso não contribui com a vaga que você está buscando. Então, o seu LinkedIn, ele não está preparado para a área de tecnologia. Então, a gente já consegue identificar aqui, cara, diversos pontos que, mesmo se você se aplicar em vagas, hoje você já está se aplicando em alguma vaga? Sim, sim, já. E você está sendo chamado? Não, não. Cara, exatamente isso que eu estou enxergando aqui. Me parece que você não está dando o match. Você não está sendo atrativo para as vagas de tecnologia. Então, mesmo se aplicando, se você não tiver um LinkedIn bem posicionado, você não vai conseguir, cara, ser chamado pelas empresas, tá? Eu estou até te adicionando aqui como conexão também. E o que eu vou fazer, Tiago? Eu vou pedir, inclusive, para o meu time, cara, liberar para você um acesso no nosso programa que é o Acelerador de Carreira em TI, tá? Que é um programa que, lá dentro, você tem um curso de LinkedIn, que vai te ajudar exatamente nesses pontos de posicionamento, tá? Então, eu vou pedir para o meu time aqui exatamente te ajudar com essa questão do LinkedIn, para liberar essas aulas para você, para que você consiga realmente posicionar um pouco melhor o seu LinkedIn, tá? Deixa eu só mandar aqui a mensagem para o meu time, que eles já entram em contato contigo. E aí, Tiago, qual que é o grande lance para você conseguir essa primeira vaga? Só com a faculdade, como você deve estar vendo, ele te dá só uma introdução do que é o mercado de tecnologia. Agora, o mais importante é você focar numa área que ela tem uma demanda muito grande. Como eu te falei, a linguagem SQL, banco de dados, é a base ali da área de tecnologia. Então, o que eu mais me identifiquei, que eu mais gostei, tipo, é a área de dados, no caso. Legal. Hoje, na faculdade, a gente está estudando modelagem de banco de dados. Legal. E tipo de dados. Então, cara, isso é excelente, assim, você já focar realmente nessa parte de banco de dados. Por quê? Diversas carreiras precisam desse conhecimento. Você não consegue ser um programador sem banco de dados, sem a linguagem SQL. Você não consegue ser um analista, um arquiteto, um DBA, um AD. Então, várias áreas, várias profissões realmente precisam desse conhecimento. Agora, se você pegar o programa que você faz parte, hoje você faz parte de qual programa? O básico, avançado ou o bootcamp? O básico, avançado ou avançado. Show de bola. Dentro desse programa, cara, você tem exatamente a sequência de como que você instala um banco de dados do zero, tá? Hoje você já conseguiu montar o seu laboratório ou não? Não, eu estava até... Eu fui instalar o laboratório no computador, mas só que aí... Pô, achavam os links lá que eu não consegui instalar. Tá. Eu estava vendo o vídeo. Você chegou a colocar sua dúvida na comunidade ou não? Não, não, não. Como eu vi, já era bem tarde. Aí eu peguei, peraí, desliguei, deixei para outro dia, mas acabei que não me enxerguei mais. Tá. Eu vou pedir para o meu time também te chamar aqui para poder te dar um suporte, tá? Normalmente, esse suporte via WhatsApp, ele te dá só para quem está na mentoria, tá? Mas como eu vi que você está travado, eu vou pedir para o meu time realmente te chamar e te dar um apoio nesse sentido para você, pelo menos, montar o seu laboratório. E aí, Tiago, todas as semanas, não sei se você está vendo, mas toda terça-feira está rolando aulas ao vivo que a gente consegue trazer esses temas. Você chegou a participar de alguma? Sim, foi a minha primeira aula. Eu participei, acho que faz umas duas semanas. Que legal, que legal. Eu perguntei se ia estar gravado, né? Porque eu cheguei e já tinha começado, já estava pela metade da aula. Eu não consegui entrar. Entendi, entendi. E aí, Tiago, qual que é o grande ponto aqui que a gente precisa entender como estratégia? Se todo dia você estiver executando projetos práticos e aprendendo atividades de banco de dados, se você ajustar o seu LinkedIn e começar a se aplicar em vagas, aí sim, cara, você tem grande chance de ser chamado. Hoje, tem pessoas que estão conseguindo vagas até em menos de 30 dias com essa estratégia que eu estou te falando. Sabendo executar as atividades, se aplicando nas vagas e ajustando o LinkedIn. Mas eu já vi alguns pontos aqui que a gente precisa realmente ajustar. Igual esse lance aí de fazer, de destravar essa questão de você ter um laboratório, de saber executar as atividades práticas, ajustar o seu LinkedIn para aí, depois disso, cara, a gente começar realmente a se aplicar nas vagas. Faz sentido, cara? Claro, faz bastante sentido. Show de bola. E o objetivo, cara, realmente desse podcast é exatamente isso, te dar esse direcionamento inicial. Por quê? Se você não sabe fazer as atividades que as empresas precisam, nem que seja as atividades básicas, não conhece a linguagem SQL e ainda não tem um posicionamento, cara, dificilmente você vai conseguir uma vaga. Entendeu? Então, o nosso objetivo é realmente te trazer, cara, esse direcionamento estratégico. Como que você pode, cara, conseguir sua primeira oportunidade? Primeiro, dominando as atividades, acho que pelo menos de 20 a 30 atividades ali, de o que um profissional faz dentro das empresas. Isso vai te dar uma segurança muito grande para começar a se aplicar nas vagas. Começou a se aplicar nas vagas, vai começar a ser chamado para entrevistas, ali você fala o que você sabe fazer, você fala realmente os conhecimentos que você tem, isso junto com o LinkedIn bem posicionado. Então, isso que vai te colocar no outro nível. Tiago, acho que essa é a estratégia que eu queria te passar aqui, cara. Realmente, o que você está buscando hoje para conseguir uma vaga o mais rápido possível? Mantenha o foco aí, cara. Se você conseguir pegar pelo menos uma horinha por dia, vai ser o fundamental para você conseguir evoluir, entendeu? É, que estava bem, tipo, bem corrido agora. Deu uma amenizada, eu consegui, tipo, me focar. Legal, legal. Show de bola. E, Tiago, me diz uma coisa, você está com alguma dúvida, cara? Alguma dificuldade aí que eu consigo te travar? Alguma dúvida sobre carreira? Sobre o mercado? Não, não, cara. Ah, pior que foi bem interessante. Essa ajuda que já me deu aqui foi bem esclarecedora. Legal. E esse que é o ponto. Já vou procurar fazer tudo como você me indicou aí, que é para o mais rápido possível para entrar no mercado, né? Exato, meu irmão. E muitas vezes, sozinho, a gente fica meio perdido mesmo, cara. Só que com a gente, cara. Acompanhe as aulas todas as semanas, coloque as suas dúvidas. Quanto mais você pergunta, cara, mais a gente vai conseguir te ajudar. Dá uma ajustada no seu LinkedIn, que a gente vai liberar o treinamento ali para você, tá? Para que a gente consiga realmente te destravar para esse próximo nível. Fechado, Tiago? Fechado, valeu. Meu irmão, prazer estar falando contigo, cara. Conta comigo e nosso bate-papo continua lá na nossa comunidade de alunos, beleza? Grande abraço, meu irmão. Valeu, tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Fechamos aí mais um podcast de carreira com o Tiago dessa vez. Falando aí um pouquinho sobre como conseguir sua primeira vaga, como ter a segurança para começar a se aplicar nas vagas. Então esse é o nosso objetivo, é realmente estar ajudando, estar contribuindo para esse próximo nível. Fique ligado que esse podcast está também disponível nas plataformas de áudio, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Um grande abraço e até a próxima. Valeu.